Quais são hoje os maiores entraves para o 5G acontecer na América Latina? Quais são os maiores entraves para oferecer serviços de segunda ou terceira geração e estamos falando já da quinta geração onde o cambio no mercado é poder soportar maiores quantidades de tráfego porque se vão conectar muitos mais dispositivos. Em outras palavras, estamos necessitando bloques de espectro mais extensos, enquanto a conversação de segunda, terceira e até quarta geração era vamos dar bandas baixas de menos de 3 GHz. Quando estamos falando de 5G estamos falando de bandas medias, usualmente 5,8 GHz, 3,5 GHz ou bandas altas, aqui em Brasil 26, 24, etc. Qual é a diferença? Quando estamos falando de bandas baixas, os bloques que se asignam aos operadores são de 20 GHz, como passou em 700. Quando estamos falando de bandas altas, por exemplo, os bloques são muito mais extensos. Por exemplo, em noviembre começa nos Estados Unidos a licitação 101. 3 bloques em banda 28 GHz, de 425 MHz cada um. Uma vez terminada, começa a licitação da banda 24. 7 bloques de 100 MHz cada um. Então, estamos vendo que os bloques são mais extensos por ADRED para que possam soportar todo esse tráfego adicional. Em América Latina temos países grandes como Argentina, que ainda estão por licitar espectro em terceira geração, espectro PCS, espectro 850. Temos lugares como El Salvador, que há mais de uma década não asignam nenhum tipo de espectro. Por isso, quando me perguntam qual é o grande desafio, espectro. Depois, há muitos outros. Backhaul suficientemente robusto. Estamos falando de fibra óptica. Estamos falando de par de cobre que pode ser reforçado com fibra ao nodo. Estamos falando de tecnologias de microondas em zonas de Amazonas. Também estamos falando de conexões satelitales já de banda KA. Também em zonas remotas. Então, há um número de soluções que se podem implementar. Mas não podemos chegar a considerá-las se nem sequer temos o insumo essencial que vem sendo o espectro radioeléctrico. Estava conversando com o Anatel. Anatel disse o seguinte, a Europa licitou espectro sem ter equipamento. Os Estados Unidos vão licitar também espectro sem ter equipamento. É o momento de licitar espectro? O que acontece é que na Europa e nos Estados Unidos já se fez. Em México, na AWS Extendida, se licitou sem ter equipos e houve muitas críticas. O que tem que fazer é esperar até que essas distintas bandas tenham equipos. A parte de que é mais conveniente porque tens melhores economias de escala. Ou seja, te sale mais barato. E sobre todo, no que vem sendo os aparelhos, os dispositivos. Porque podes ter a melhor cobertura, 100% de toda a população. Se não tens dispositivos, ninguém se vai conectar. O melhor caso que temos neste momento é Venezuela. Mais do 70% da população tem cobertura de uma das redes de LTE. Menos do 10% das pessoas, menos do 5% das pessoas se podem conectar estas redes. Por quê? Porque não há suficientes teléfonos. No mercado não se vende teléfonos. Estamos em um mercado que ainda está utilizando CDMA. Estamos falando de que a maioria dos seus teléfonos inteligentes são marca BlackBerry. Então, não é somente a cobertura, mas é impulsar a adopção de novas tecnologias. Históricamente, o Brasil fez um bom papel na América Latina porque sempre tem baixado o preço dos dispositivos de novas tecnologias. Nós esperamos que para o 5G não seja nada diferente. A opção do Brasil, por licitar 3,5 GHz para o 5G, provavelmente no segundo semestre de 2019, e a opção do 26 GHz, cria uma harmonização na região ou não vamos ter essa harmonização? O problema é que o Brasil, junto a Colombia e México, estão mais avançados que o resto da região. O trabalho que faz Agustinho, o coloca ele muito mais ao frente que a maioria dos países da América Latina. Então, não podemos falar de harmonização quando temos três países trabalhando fortemente, participando na UIT, participando na CITEL, sendo voz activa em todos os comités de harmonização, quando os outros 32 países da região não estão fazendo. Então, Brasil, Colombia e México, nesse sentido, estão avançando. Já a harmonização, o resto, se vai agrupar em as frequências que tanto Brasil como México vão decidir.